Muitos têm falado que a discussão da PEC da Transição está atrelada ao julgamento sobre o destino das emendas de relator, o chamado Orçamento Secreto, pelo Supremo Tribunal Federal. E nesta quarta-feira, a Suprema Corte deve retomar essas discussões, deve retomar esse julgamento. E sobre isso, a gente volta à Capital Federal para falar com o Bruno Pinheiro, que tem informações. Algumas informações chegaram até nós, Bruno Pinheiro, é bom que você já confirme se são verdadeiras, se são fato para a gente, de que na tentativa de que essas emendas continuem existindo, tenham um aceno positivo dos ministros da Suprema Corte, presidentes da Câmara e do Senado apresentaram uma proposta de uma nova distribuição desses recursos. É isso mesmo? De que forma isso se daria? Exatamente, informação assertiva. De fato, existe uma expectativa de ser repartido, repassado esse orçamento de forma igualitária. As legendas receberiam de forma igualitária esse valor, ou seja, uma divisão entre os nomes eleitos ali, entre as legendas. Esse assunto aqui no STF, de onde eu estou falando, ainda não se tem uma ideia, um consenso. O julgamento que iniciou na última quarta-feira acabou sendo suspenso, e oito dias após ele ser suspenso, ele volta a ser discutido. O julgamento será retomado nesta quarta-feira sobre esse orçamento secreto, emendas de relator, que há um ano ele chegou aqui no STF com uma ampla discussão, chegou a ficar suspenso e até agora não foi resolvido. Uma simples conta que seria o seguinte lá no Congresso Nacional, aqui ao lado, que 80% do valor ficaria entre as legendas, cerca de 7,5% ficaria com o Senado e 7,5% com a Câmara dos Deputados. 5% restante ficaria numa comissão mista de orçamento. Isso seria de forma igualitária. O relator sobre esse orçamento, ontem ele chegou a conversar com os jornalistas e voltou a falar sobre essa divisão e como seria. Essa é a expectativa de que essa orientação, de que essa resolução seja acatada no julgamento de hoje. Vamos ouvir o que disse o relator, o senador Marcelo Castro. Então, se o MDB tem 40 deputados, o União Brasil tem 42 deputados, o União Brasil tem 69 deputados, o União Brasil vai receber uma parte maior do que o MDB. De maneira transparente, equânime, está entendendo? Todo mundo participando, todo mundo sabendo. Então, eu acho que assim, eu vejo que nós temos bons argumentos para o Supremo não declarar inconstitucional as emendas de relator. Ainda rapidamente, só para a gente finalizar e relembrar, que na campanha eleitoral o governo eleito acabou colocando em discussão que era errado e queria acabar com esse orçamento. Emenda de relator chegou a ir contra a Artulira, só que agora eleito e diplomado já se ausenta, né? Fica longe desse comentário sobre acabar ou não com esse orçamento e resolveu aguardar o julgamento aqui no STF. Já repetir diversas vezes que a ideia do governo Lula é não entrar em conflito com o Artulira na Câmara dos Deputados. Aqui no STF, alguns ministros acham que é importante adiar e só voltar a discutir no ano que vem. Outros já acham que é importante resolver hoje e assim esse assunto vai ajudar na gestão do governo Lula. O resultado a gente vai aguardar hoje e contar aqui na Jovem Pan durante esta quarta-feira. Lívia? Exatamente, se ou não esse julgamento foi finalizado nesta quarta-feira. Bruno Pinheiro volta ao longo da programação com mais informações de Brasília para a gente. Vamos então fazer mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã, começando dessa vez com o deputado Coronel Tadeu. Agora, deputado, essa proposta de distribuição das emendas de relator por bancadas na Câmara e no Senado, que foi proposta pelos presidentes das Casas para tentar facilitar essa discussão no STF, é bem vista? Olha, a proposta, ela praticamente mantém o que acontece hoje, Lívia, porque nem todos os deputados e nem todos os senadores são atendidos nos seus pedidos. Lembrando que hoje deputados e senadores recebem prefeitos, recebem vereadores, recebem governadores, né, tentando buscar recursos para os seus estados e para os seus municípios. E não podemos esquecer das instituições filantrópicas, principalmente Santas Casas, a Paz. Há uma peregrinação muito grande nos corredores das câmaras e do Senado para se obter esses recursos da emenda de relator. Só que isso não significa que isso vai ser atendido. Então, quando você fala em colocar dinheiro para os partidos, os partidos vão, de repente, distribuir para aqueles deputados de mais prestígio, né, e vão... Poxa, mas vocês vão perguntar, existe deputado com mais e menos prestígio? Com toda certeza existe. Aqueles que recebem mais, aqueles que recebem menos e até aqueles que não recebem nada. Então, eu acredito que a conta, ela é até bonita, a narrativa é até bonita, uma parte para a partida, outra parte vai ali para um outro setor, depois para um outro setor, para a comissão, mas a injustiça, ela vai conseguir estar presente o tempo todo. Imagine só que, às vezes, na mesma cidade, você tem duas entidades ou dois pontos onde você pode colocar dinheiro, recursos do governo federal, mas um recebe e o outro não recebe, porque aquele não é apadrinhado por nenhum deputado ou nenhum senador. Então, a desigualdade, ela continua. A narrativa para dizer que o orçamento será mais justo, no meu entendimento, ela não vale. Exatamente. A gente vê, nessa discussão sobre as emendas de relator, e toda a justificativa que é usada por lideranças da Câmara e do Senado para mantê-las a qualquer custo, criando aí novas regrinhas, novas embalagens para essas emendas de relator, e nenhuma dessas discussões está se elas vão, de fato, se as emendas de relator, se esse mecanismo, de fato, atende às necessidades da população, se atende às necessidades das políticas públicas. Na verdade, ao existir as emendas de relator, ao se retirar recursos que antes seriam destinados pelos ministérios, com base, supostamente, todo mundo espera, em critérios técnicos, cria-se uma distorção mesmo, uma distorção, inclusive, de função e esvazia bastante a função do Poder Executivo. Os parlamentares já têm emendas, já têm recursos, são as emendas individuais que eles têm como destinar para as necessidades de suas bases eleitorais. Então, as emendas de relator só servem para aumentar esse bolo, só que elas acontecem com muito menos transparência e com muito menos equidade do que com as emendas individuais. Então, essa discussão toda deveria ser pautada por isso, pelos interesses da população, pela melhor forma de atender essas necessidades.